Hoje, então, eu quero falar sobre essa foto. Eu acho que não tenha quem no mundo não tenha visto essa foto, né? Qualquer pessoa que tenha acompanhado um pouquinho sobre fotografia, qualquer pessoa que tenha acompanhado um pouquinho sobre notícias sobre o mundo, já, de alguma forma, se confrontou, bateu de frente com essa foto. Essa foto foi feita em 1984 pelo fotógrafo americano Steve McCurry. Ela foi feita no Afeganistão, no campo de refugiados de Nassir Bar, onde refugiados do Afeganistão, que estavam fugindo da invasão soviética no Afeganistão naquele momento, haviam se refugiado. Ela foi feita numa escola. A menina, ela tinha 14 anos de idade e ela estava frequentando, pela primeira vez, a escola. Elas usavam burca. Todas elas estavam usando burca ali naquele momento. Mas o fotógrafo também pediu para que ela erguesse a burca, o burca que ela estava usando. Então, esse pano vermelho, né, por cima tinha o burca dela. E ela, obviamente, parece assustada, mas os olhos verdes dessa menina, a expressão de medo dessa menina, ela cativou o fotógrafo. E depois, quando ela apareceu em 1985 na capa da revista americana National Geographic, ela cativou o mundo todo. E até hoje ela é considerada como uma das capas mais importantes da revista National Geographic. Só que, qual que é o problema com essa foto, né, na minha opinião e talvez da opinião de vários outros fotógrafos também e de várias outras pessoas que acompanham o fotojornalismo? Essa foto, a menina está realmente com medo. Mas ela não estava mais com medo de, por exemplo, morrer com uma bomba na cabeça ou morrer de fome ou, enfim, de um perigo externo. Ela, como nós sabemos, já estava em um campo de refugiados. E ela já estava em segurança em uma escola. Ela está com medo, ali naquele momento, do fotógrafo. Ela está com medo especificamente da pessoa estrangeira, estranha a ela, que está pedindo a ela para fazer alguma coisa que ela não teria feito nem para o professor, mas que ali naquele momento, ela, de alguma forma, alguém falou, olha, levante o burka. E ela, então, sem poder escolher se sim ou não, ela levantou o burka e, incomodada, ela se permitiu, né, permitiu que a foto fosse feita. Anos e anos e anos depois, essa foto rendeu ao fotógrafo, rendeu à revista milhões. Ambos, ambos, assim. O fotógrafo hoje de Steve McCurry é um dos fotógrafos mais festejados da fotografia. Talvez, ao lado de Sebastião Salgado, Steve McCurry seja um dos fotógrafos mais festejados que nós temos. Mas, essa menina, então, perdeu, né, nunca ninguém se preocupou em saber a identidade dela. Até que, em 2002, aproveitando a invasão americana do Afeganistão, né, contra o Talibã, o fotógrafo e a revista retornaram até o Afeganistão e começaram a procurar por essa menina. Quem seria essa menina? E fizeram um documentário. E, no final das contas, encontraram a mulher, já, então, que havia sido fotografada aos 14 anos de idade. Ela nunca tinha visto essa foto. Ela nunca tinha sido informada da foto ou recebido qualquer coisa, seja financeira ou ajuda, ou, enfim, qualquer coisa sequer pela foto. Mas, ela também ficou no início, né, o seu marido ficou zangadíssimo porque ela tinha feito essa foto enquanto criança. Ainda que eles não se conhecessem, é uma sociedade muito, né, conservadora, preconceituosa, onde a mulher, ela é propriedade do homem. Mas, depois, né, vendo que a mulher estava trazendo pra ele ali alguma, né, melhoria, né, alguma atenção, ele concordou. Ah, tá bom, então, pode falar agora, pode erguer o Burka e dar algumas entrevistas. Principalmente, o governo afegão recebeu essa mulher do Paquistão e falou, olha, nós vamos, então, agora, recentemente, em 2017, deu a ela uma casa, tá dando a ela, provavelmente, naquele momento, eles haviam prometido de dar um salário, né, uma ajuda de mais ou menos 700 dólares por mês. Então, ela começou, né, assim, ó, tá bom, mas ela sempre foi usada como um elemento de propaganda. Tanto pra revista, tanto pro fotógrafo, como agora pra o governo do Afeganistão. Todas as entrevistas ou fotos que você vê dessa mulher hoje, já, né, adulta, ela sempre aparece muito triste, ela praticamente não tem mais nenhuma voz, as pessoas não dão a ela a oportunidade de falar ou exercer a identidade dela. Talvez, talvez, até pra ela hoje, imagina, uma mulher que cresceu por baixo de uma burka, se ela for falar sobre si própria, como ela se imagina, né, talvez até ela tenha dificuldades de falar por si própria. E hoje, eu tô aqui falando por ela também, pra vocês perceberem o quanto é difícil pra essa mulher, que todo mundo já viu o rosto, ela poder se expressar enquanto pessoa. Mas o problema também acontece que, mais ou menos, também, em 2017, o fotógrafo Steve McCurry, ele foi pego falsificando, plagiando, não plagiando, mas falsificando com o Photoshop várias de suas fotos. Ele alterava o conteúdo de várias de suas fotos. Por exemplo, em algumas fotos que apareciam duas ou três pessoas que estavam, talvez, de acordo com o seu gosto estético, fora de contexto, ele usava o Photoshop pra tirar essas pessoas. Ele limpava a imagem e fazia com que essas imagens parecessem exatamente, né, tivessem exatamente o conteúdo e a composição que ele queria. Isso no fotojornalismo é desprezível, é desprezível. Que um fotógrafo, ele abuse das pessoas que ele está fotografando, abuse das histórias que ele está fotografando, pra dar a sua estética, pra falar sobre ele. Essa fotografia, durante anos e anos e anos e anos e anos, até hoje, as pessoas nunca falam sobre essa menina. Elas falam só sobre Steve McCurry. E ele nunca consegue falar sobre nada, senão ele mesmo. E os clichês da fotografia, por exemplo, quando ele falou dessa menina em 1984, que ela, os olhos dela, expressavam o medo de uma refugiada que havia sido forçada a deixar o seu país. Não é verdade. Ela era, sim, uma refugiada. Ela havia, sim, sido expulsa do seu país. Mas naquele momento da foto, ela estava com medo do fotógrafo, que havia abusado da sua posição pra poder fazer essa foto, que pra ele o transformou numa pessoa, inclusive, milionária. Numa pessoa, inclusive, muito rica. E na semana passada, eu falei sobre a fotografia de Kevin Carter, que foi uma fotografia que provocou desgosto, que provocou medo, que provocou raiva, que provocou sentimentos de impotência nas pessoas, e que, no final das contas, as pessoas foram lá e culparam Kevin de tal forma que, entre outros motivos, mas fez com que Kevin, no final das contas, fale assim, cara, não vale a pena viver num mundo onde as pessoas me critiquem enquanto eu faço essa foto, mas, ao mesmo tempo, elas não olham pra a menina e o abutre naquela situação. Eu, enquanto fotógrafo, tenho problemas seríssimos com essa fotografia e com a atitude do fotógrafo Steve McCartney. Essa fotografia, eu não acho, ela não provoca nada, pelo menos na minha opinião, e eu acho que vocês aí que estão vendo esse vídeo, podem também escrever aí embaixo pra dizer o que vocês acham. Na minha opinião, ela não provoca nada, se não o sentimento de piedade. E eu, enquanto pessoa piedosa, tenho o mérito de estar sentindo alguma coisa nobre. E não me importo mais pela história dessa menina. Acaba que eu, enquanto pessoa piedosa, posso dizer, por exemplo, vi uma foto, fiquei com dó, fiquei com pena, e, ao mesmo tempo, pude observar a belíssima composição, a belíssima luz. Enfim, essa foto fala só sobre os meus egoísmos, sobre a minha própria falta de coragem de encarar os problemas que realmente estão por trás de pessoas que, de verdade, sofrem quanto isso. fotojornalismo, me desculpa, Sr. Silvio Macari, não é isso. O senhor se aproveitou dessa menina, o senhor se aproveitou da nossa profissão, e o senhor está errado. Fotojornalismo, pra mim, é o que Kevin Carter fez. Valeu? Se você gostou desse vídeo, deixa aí o teu like, deixa aí o teu comentário, eu acho que nesse vídeo muitas pessoas vão ter opiniões também. Façam aí as suas opiniões e vamos debater sobre isso. Até mais.